RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao RBV Agro, na comunicação de Murilo Rosso e Priscila Polon. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Murilo. Melhor agora na companhia dos ouvintes da Rádio Videira, Rádio Vitória, Rádio Tangará, Rádio Barriga Verde e Rádio Cassanjure. Com certeza, a região meio oeste se liga no agro através das emissoras RBV Rádios. E nós damos as boas-vindas também para quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Anota o número do WhatsApp para participar dessa nossa conversa semanal, com os assuntos do campo e que interessam também a quem mora na cidade. 9-9-1-2-9-4-2-5-8. Repetindo, 9-9-1-2-9-4-2-5-8. Manda sua mensagem que nós registramos no sábado que vem. Destaque do RBV Agro. Os destaques da edição de hoje. Altair Silva assume a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina. Startup catarinense desenvolve biotecnologia inovadora para diagnóstico de infecções em aves. Girassol pode ser alternativa de renda e ainda ajudar em outros cultivos agrícolas. Família de Fraiburgo aposta na criação de minivacas. Vinhos voltam ao planeta Terra depois de mais de um ano envelhecendo no espaço. RBV Agro. Uma planta que se destaca pelo tamanho, pela beleza e por ser aproveitada do caule até as sementes. Estamos falando do girassol. Em Caçador está sendo realizado um experimento com o objetivo de fomentar a cultura do girassol como alternativa de renda ao produtor rural. E tem mais. A chamada flor do sol é uma aliada de outros cultivos agrícolas, pois é considerada uma planta armadilha para pragas. O girassol é originário da América do Norte. Conhecido como flor do sol, chama atenção pelo tamanho e pela beleza da flor. Amarela com tons de laranja. Na sabedoria popular, representa a felicidade. Mas o girassol não é só uma flor bonita e cheia de história. O cultivo pode ser uma oportunidade de renda ao produtor rural. A planta tem várias potencialidades de uso, como explica o professor de agronomia da Uniarp, Elisandro Fosquezato. O girassol pode ser utilizado tanto para a produção de grãos, principalmente focando na extração do óleo. Então, o óleo pode ser utilizado tanto na alimentação humana, como também na produção de biodiesel. E o subproduto da extração de óleo, que é o farelo, ele é altamente proteico. Ele pode ser utilizado na alimentação de animais, então na composição de rações. Elisandro coordena um experimento com o objetivo de fomentar a cultura do girassol na região meio-oeste de Santa Catarina. O professor ressalta que é uma atividade rentável e que pode dar R$ 1.500,00 de lucro por hectare cultivado. Se ele conseguir chegar nesses rendimentos, ele tem uma ótima lucratividade, um período curto de tempo, em torno de 110 dias aproximadamente, ele já tem o dinheiro na sua mão e ele pode trabalhar dentro de um sistema de rotação de culturas. Ou seja, ele semeando lá em setembro, ele pode colher lá em dezembro, pode cultivar um feijão, por exemplo, e pode ter uma segunda safra como oportunidade esse produtor que quer trabalhar dentro de um sistema de rotação. A acadêmica da nona fase de agronomia da Uniarp, Janine Branquer Colley, é quem desenvolve o projeto de pesquisa sob orientação do professor. Na área do experimento, localizada no Horto Florestal do município de Caçador, foram plantados mais de 3 mil girassóis para pesquisa. A gente está com 14 variedades aqui. A gente quer saber qual é a cultivar mais resistente para a nossa região. Aqui em Caçador, na nossa região, nunca teve um experimento desse. A gente colocou aqui e vai ver qual é mais resistente para a nossa área. A estudante reforça que o girassol é uma planta completa e pode ser utilizada do caule até as sementes. A folha eu posso fazer chá, o caule eu posso fazer a papel, você pode usar o girassol como planta ornamental, além do que já foi citado, que a gente trabalha com óleo e ele é muito nutritivo. A gente pode comer ele tanto cru, torrado ou misturado com outros alimentos. E com tantos benefícios nutricionais e perspectivas de renda, por que os produtores rurais da região meio-oeste de Santa Catarina quase não cultivam o girassol? Falta desenvolver o mercado, falta empresas que recebam esse produto, então precisa ter uma associação entre, por exemplo, uma cooperativa que vá receber esse grão e o produtor que vá cultivar. Depois disso vem a assistência técnica e o conhecimento, então a gente precisa de alguém que conheça da cultura para poder orientar os produtores. A coordenadora do curso de agronomia da Uniarp, Carolina Esperança, acredita na importância do experimento justamente para atender essa possível demanda. Essa atividade do girassol a gente vai poder preparar os acadêmicos para que eles possam chegar até o mercado de trabalho e dar uma assistência técnica de qualidade para os produtores na região em relação ao cultivo do girassol. Além de ser uma alternativa de renda ao produtor rural, o girassol pode ajudar também em outros cultivos agrícolas, como por exemplo, no tomate. Isso porque ele exerce a função de planta armadilha. Quem explica é a pesquisadora em entomologia da Estação Experimental da Ipagre de Caçador, Janaína Pereira dos Santos. Devido à coloração dele, que é amarela, a cor amarela é bastante atrativa para os insetos, e também por ele ter uma quantidade de pólen e néctar que serve de alimento para os insetos. E aí acontece que os insetos, as pragas, dão preferência para essas flores e atacam menos a lavoura. Exatamente. Então nós utilizamos o girassol na bordadura do nosso cultivo principal, aqui no caso é o tomate, e daí ele vai atrair as principais pragas da cultura do tomateiro, como por exemplo, vaquinhas, que são besouros desfolhadores, também lagartas, e ele vai dar essa preferência para atacar o girassol, né? E com isso nós diminuímos o número de aplicações de agrotóxicos na nossa área, favorecendo então o nosso manejo, que é um manejo mais integrado e também mais sustentável. Para os agricultores que pretendem usar o girassol como planta armadilha, aí vai uma dica. Como o ciclo vegetativo da cultura do girassol, ele é mais curto que a cultura do tomateiro, por exemplo, ele tem que ter várias mudas, né? E ir transplantando essas mudas durante todo o ciclo de cultivo do tomate, para ter sempre girassol florescendo na bordadura da lavoura. Para o RBV Notícias, Murilo Rosso. O girassol é uma cultura que pode ser cultivada em todas as regiões do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até Roraima. É uma planta muito bonita e completa, como foi falado na matéria, e quem nos acompanha pelo rádio e quiser ver essa reportagem em vídeo, ela está lá no YouTube e no Facebook do RBV Notícias. Em Fraiburgo, uma família está iniciando um rebanho de minivacas. Tudo começou por brincadeira, com a intenção de que as crianças tivessem um mascote. Mas agora, a ideia é desenvolver a genética dos animais e explorar o negócio comercialmente. Pessoal, estou aqui na Fazenda Munar, em Fraiburgo, e nós conhecemos as minivacas. Vocês sabem como elas são? Vamos comigo que eu vou te contar. Pois é, e são difíceis de se encontrar por aqui. Para ser considerada minivaca, o animal não pode ter mais de 1,10m de altura. E queira ou não, são uma atração à parte em exposições. Mas na propriedade da Geise Munar, elas têm outro destino. Então, nossa propriedade é voltada para o gado de leite. Temos 50 vacas em lactação. A gente está começando agora com a nossa ordem, a robotizada. Então, é um sonho muito grande que a gente tinha. E graças a Deus, estamos começando com a robotizada. As nossas vaquinhas aqui, elas não são para leite. A gente adquiriu elas por uma brincadeira com as crianças. A gente queria dar uma vaca para eles tirarem leite. Pelo fato das vacas holandesas serem grandes, serem um porte muito alto, elas não conseguiam tirar. E começamos na brincadeira, vamos encontrar uma minivaca. E aí, a gente foi procurando. Foi que, por um acaso, conseguimos 4 minivacas. A Malévola, a primeirinha ali. A Fiona, a Pinhãozinho e o Shurek. Porém, com o passar do tempo, Geise foi estudando a genética de cada uma. Já que a propriedade não possuía estrutura para tirar o leite das minivacas. Fazer um plantel de minivacas de gado de corte. Então, em vez de a gente ter só como mascote, como ter um bichinho bonitinho ali no quintal, a gente quer fazer uma produção de minivacas de corte. Que seria começar a usar o isseme do erifor. Que eu esqueci de falar do chimbezinho, que eu tenho um chimbé também, que é um erifor pequenininho. E começar a usar ele como reprodutor. E o angus, o aberdín, que também é uma carne bem procurada. A gente começar a usar nas nossas minivacas. A minivaca consome menos que um animal de grande porte. Conforme Geise, a perda no açougue também é menor. Cerca de 30% em comparação com uma vaca de 500 quilos, por exemplo. Que tem uma perca de 40% da carne. Estamos indo em processo de genética. Estamos aperfeiçoando a genética delas. Para chegar realmente a uma genética pura, ligada de corte. Mas o processo é demorado. Tem que ter paciência. Tem a parte da inseminação. Aí tem nove meses para parir. Aí sim você vai ter o teu bezerro para dar continuidade à genética. E é só cruzando as raças para você chegar ao teu foco, que é a genética pura. Uma coisa bem interessante é que o genes da mini, ela vai passar para os filhos dela. Então é um predominante. Então você pode até, ela pode até fugir e dar uma escapadinha com um touro maior. Ou de repente pôr um touro na vaquinha que seja um porte maior. Mas ele vai puxar do médio para pequeno. Então a gente quer ver se até o ano que vem elas já estão com as crias. Então já vamos ter três bichinhos. Eu creio que para ter um plantel mais ou menos assim, a gente vai ter que ter pelo menos uns cinco anos. Lá no início da matéria, a Geise comentou que eles trabalham com produção leiteira. E agora chegou a hora da repórter aqui tentar se superar. Chegou o momento de eu ordenhar a vaca. Será que eu vou conseguir? Eu nunca fiz isso, mas vamos lá ver. Ah, moleque, de primeira aqui, ó. Ah, não. Era só sorte de principiante. Deu ruim para mim. Nem a vaquinha gostou pelo jeito. Mas aí me perguntaram o que eu achei de ordenhar a vaca e respondi à altura. Leite! Bem empolgante! E aí o Ramon Gabriel não aguentou e quis tomar o leite direto da fonte. E claro, completou o desafio. E já que a Priscila foi desafiada e não cumpriu o desafio de ser batizada tomando leite cru, eu topei o desafio e vou fazer isso agora. Leite quentinho, saído da vaca, agora mesmo. Não tem coisa melhor, né? Que legal! Parabéns pela reportagem, Priscila. Ao Ramon também que participou experimentando o leite direto do balde. Isso é agro. Eu gostei do nome das vaquinhas e também da presença da mulher no agro. Exatamente, Murilo. Um abraço para a Geise e para toda a família Munaro. E os nossos ouvintes e internautas estão mandando fotos também mostrando minivacas. O William Gaio, de Monte Ibérico, em Videira, conta que tem uma minivaca de 1,10m e que ordenha ela. Obrigada, William. E tem um minibezerro também lá no sítio dele. Que legal! Em Omerê, quem nos acompanha é o Miguel Pastore e o Inácio Pastore, que também comentaram a reportagem das minivacas. Lá, eles também começaram uma criação com dois minibois e uma minivaca. Segundo eles, para bonito e para carne. Tá certo! Obrigado a todos os amigos de Iomere. Chegou a hora do intervalo. Hoje, na bancada do RBV Agro, temperas produzidas na Estação Experimental da Ipagre de Caçador. Além de maçãs, que são de variedades mais precoces, e uva niágara rosada. Que delícia! E são as frutas do Meio Oeste de Santa Catarina, que vão para todo o Brasil. No segundo bloco do Agro, novo secretário estadual de Agricultura, que assumiu nesta semana, fala sobre as prioridades da pasta. E, claro, as participações dos nossos ouvintes e internautas. Fique ligado, voltamos já! Fique ligado, voltamos já! RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Estamos de volta com o RBV Agro e vamos aos recados dos ouvintes e internautas. Muita gente participando do programa. A Marli Micheluzzi, do município de Biã, enviou um vídeo de um girassol de cor mais alaranjada. E uma foto também, que além do girassol, mostra ao fundo a igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador. A Simara Zago de Videira compartilha fotos de um pé de ora pronobis, uma planta comestível e que nesta época dá uma flor linda. Obrigada, Simara! William Gaio está mandando uma foto de um pé de uva Niágara Rosada, que segundo ele, produziu dois cachos de Niágara Branca, no sítio do Leonir Zago. Valeu pela participação ao William! O Jonathan mandou uma foto de um pé carregado de tomate na horta da casa dele, em Levon Regis. Quem também manda mensagem para o agro é a Carmen Dallacosta, do interior de Tangará. Lá tem girassol amarelo e girassol vermelho. O Velton Fritzen, de Tangará, manda uma bonita foto de uma paisagem rural na linha Colônia Miller. Em Caçador, a Yasmin mandou fotos de um cacho de uva que tem os grãos mais compridos. Segundo ela, é a chamada uva bananinha, dedo de moça ou dedo de ouro. Muito curioso! E a nossa colega do RBV Notícias, Angélica Alves, está mostrando um mini coelho. Belo animalzinho! Um abraço, Angélica! Obrigado a todos que participaram. Sábado que vem, tem mais. Envie você também mensagens para o nosso WhatsApp. É o 99129 4258. RBV Agro Vamos em frente! O nosso próximo destaque, Altair Silva, assume a Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado. Entre as prioridades da pasta, Silva destaca a regularização fundiária no interior. Reportagem Carol Denardi. O deputado estadual Altair Silva, do Partido Progressista, tomou posse como novo secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, em solenidade na tarde desta segunda-feira, no Centro Administrativo na capital. Silva foi convidado pelo governador Carlos Moisés para assumir a pasta da agricultura. E, no dia 12 de janeiro, após se reunir com lideranças progressistas, aceitou o convite. Entre as prioridades do secretário Altair Silva, estão o abastecimento de água nas propriedades rurais e o projeto de energia trifásica para o interior. Nós fomos dar prioridade a projetos de abastecimento de água nas propriedades rurais e iniciar um programa em conjunto com a CELES, Governo do Estado e Produtores Rurais e Viabilização de Energia Trifásica para o Interior. Vamos também intensificar e capacitar produtores para a produção de produtos orgânicos, certificados, uma área que tem um potencial enorme para crescer, além de dar sustentabilidade à atual cadeia produtiva do sistema agroindustrial implantado em Santa Catarina. Outro foco de trabalho da Secretaria Estadual de Agricultura é a regularização fundiária. A regularização das escrituras de terras no interior, essa é uma prioridade em função de que nós temos muitos produtores rurais sem a devida escritura e com isso esses produtores acabam ficando fora do processo de crédito rural e de programas de melhoramento das propriedades. A diversificação e a qualidade da produção são marcas registradas do agronegócio em Santa Catarina. Ao longo de 2020, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural investiu cerca de 51,4 milhões de reais no programa Terra Boa. O programa Terra Boa apoia a aquisição de sementes de milho, calcário, melhoria de pastagens, apicultura e cobertura do solo. Foram mais de 71 mil produtores rurais atendidos em todas as regiões de Santa Catarina no ano passado. Os interessados em conhecer mais podem procurar o escritório da IPAGRE mais próximo. RBV Agro Startup catarinense desenvolve biotecnologia inovadora para diagnóstico de infecções em aves. Confira na reportagem. A Cienco Biotec desenvolveu e patenteou, em parceria com a Udesc, uma biotecnologia para identificar anticorpos em aves. O método inovador será usado, por exemplo, para detectar doenças infecciosas em galinhas e codornas e para verificar a eficácia de imunizações nesses animais. A nova ferramenta molecular será muito importante para melhorar o custo, a eficácia e a rapidez dos diagnósticos em aviários. Segundo Maria de Lourdes Borba Magalhães, sócio fundadora da Startup com sede em Lages, o próximo passo é utilizar a biotecnologia em testes comerciais de diagnósticos. A importância dos testes de diagnóstico usados para detectar doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias ou fungos ficou evidente por causa da crise provocada pelo novo coronavírus. A Cienco Biotec, inclusive, está desenvolvendo uma tecnologia para detectar a presença do SARS-CoV-2, vírus que causa a Covid-19. Futuramente, a biotecnologia também poderá ser utilizada em testes de diagnóstico de doenças em outros animais, inclusive humanos. Na contramão de setores que sofreram com a pandemia do coronavírus, o mercado de vinhos teve alta de 31% em 2020. Ao todo, foram 501 milhões de litros comercializados em 2020, contra 384 milhões de litros no ano anterior. Como nós mostramos em reportagens exibidas aqui no RBV Agro ao longo do ano passado, as vendas de vinho subiram no ano passado por conta do isolamento social. Subiu a preferência pela bebida para momentos de lazer das pessoas em casa. E para fechar, vamos trazer uma notícia curiosa. Vinho envelhecido no espaço. É isso mesmo. Após um ano, 12 garrafas de vinho retornaram à Terra e serão degustadas na França. Vamos saber qual o objetivo desse experimento. Pedro Henrique Costa. 12 garrafas de vinho francês que ficaram mais de um ano em órbita na Estação Espacial Internacional estão de volta à Terra. Elas retornaram ao planeta a bordo da cápsula Dragon de carga da SpaceX, que fez sua viagem de volta na semana passada. As garrafas foram enviadas em novembro de 2019, como parte de uma missão ambiciosa de uma startup chamada Space Cargo Unlimited. Com os vinhos em mãos, a empresa realizará uma análise química comparando os resultados com garrafas que envelheceram o mesmo período, só que na Terra, para estudar como o ambiente de microgravidade e radiação afeta as bolhas de ar e sedimentação na garrafa. A empresa também enviou 320 mudas de videiras Merlot e Cabernet Sauvignon, principalmente com o objetivo de aprender como a planta evolui se adaptando às condições estressantes, para então desenvolver novas maneiras de cultivo aqui na Terra, aumentando a escala de produção para alimentar mais pessoas no planeta. Segundo os pesquisadores, a escolha das vinhas e do vinho para o experimento é a ideal, já que plantas lenhosas são cruciais para a população humana. Outra razão é o fato de que o vinho está a ponto de ser uma vítima do aquecimento global, uma vez que as uvas são extremamente sensíveis a mudanças de temperatura e estação. Em relação ao vinho, está planejada uma degustação privada, lá para o início de março, quando os melhores enólogos franceses irão ter a oportunidade de notar as nuances que a microgravidade e a radiação deixaram no sabor do vinho. Agora fiquei curiosa, será que o vinho envelhecido no espaço fica mais gostoso? Sei não, Priscila. Em todos os casos, eu toparia uma degustação, ainda mais que eu estou entrando em férias. Nas próximas semanas, o RBV Agro tem outra pessoa aqui na bancada para fazer companhia para a Priscila e eu não vou falar por enquanto quem é. Nem eu vou contar, Murilo, mas boas férias, se divirta, descanse, volte com as pilhas renovadas para a gente fazer muito agro ainda. Muito obrigado, com certeza vou procurar descansar sim nas minhas férias. Pessoal, bom final de semana e até a próxima. Até sábado que vem com mais RBV Agro. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro